Galera, vou tirar a máscara aqui só um pouquinho. Dica da Segundona. Dica da Segundona, graças a Deus, agradecer a todo mundo que está chegando aqui em Planura para pescar, que fez pescarias boas, alguns fez umas médias, alguns fez umas ótimas, e tem gente que fez pescaria ótima. Teve captura de caranhas enormes, piaparas gigantes, como nunca se viram aqui, né? Então, gente, o que eu posso falar para vocês? Uma das iscas mais usadas é esse cara aqui, caranguejo. E toda vez que você, às vezes, você vem e compra uma quantidade grande de caranguejo, ou você compra para ficar uma semana, para não precisar ficar indo na casa de pesca, principalmente por causa da pandemia, ó, piapara, já me vê umas cinco dúzias. O que é o correto você fazer ao chegar da pescaria? Tem uma lata maior, né? Retirar o mato, que você, geralmente, a gente já manda com mato daqui, e fazer a lavagem desse caranguejo. O que é lavagem? Lavar ele na água, né? E colocar em outro recipiente para você colocar outro mato novo, né? Por que isso, piapara? Por que que tem que fazer isso? A própria urina dele, que fica encrostada, fica agarrada no mato ou na água, ela consegue matar ele. É incrível, mas é verdade. Então, isso aí, os grandes pegadores caranguejos, os grandes vendedores, sempre recomendam, ao chegar para fazer a venda do caranguejo, lavar. E vocês também, que estão aí, compram caranguejo, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que tem que comprar uma quantidade maior para não ficar indo na loja de pesca. O grande lance é retirar o mato já, embanhado na água, né? Fazer a lavagem. Lavar o caranguejo, propriamente dito. Colocar em outro recipiente, né? E colocar um mato novo. Isso todo dia, pelo menos uma vez ao dia, fazer isso. É muito importante para você não perder o seu dinheiro, né? Porque hoje está muito caro o caranguejo, muito caro. Uma dúzia de caranguejos aqui no comercial, o piapara está a 20 reais. Nos outros lugares está a 25, né? Varia por cidade. Tem cidade que é mais barata, lógico, né? Mas aqui na nossa região, varia até 28 reais. E para não perder o dinheiro, a maior forma de fazer é essa aqui. Grande dica, dica da Cicundona. Dica de inteligência, de economia, né? E de sabedoria e não maltratar o bichinho também. Valeu, galera! Valeu, galera!